Não, não, foi muito divertido, né? Aquele trabalho que a gente fez Foi super legal Uau! Olha só isso, Rita Ah, eu tô olhando, é só aqui Tá tudo decorado pro Natal Esses presentes Árvore, tem árvore pra todo canto Lá no shopping eu tirei foto com o Papai Noel Já sabia? Quem liga pra isso? Ué, eu ligo Todo mundo fica super animado pro Natal Porque vira uma cidade brilhante Todo mundo... Ué, você... Por que você tá com essa cara, amiga? Ai, Natal é horrível, sabe? Eu não sei quantas vezes eu já te falei Que eu não gosto de falar de Natal Eu não gosto dessas coisas natalinas Todas bonitinhas de reunião familiar E de amizade também Ué, mas você não gosta do Natal? Você não gosta de ganhar... É tudo uma baboseira Você não gosta de ganhar presente? Eu gosto, mas eu assim... Tito da ceia... Tito da ceia... Eu gosto de Natal lá na minha casa hoje Na festa de Natal na tua casa? É, vai montão de gente, sabia? E você não vai, não? Eu acho melhor não Acho que eu prefiro ficar em casa vendo algum filme do Grinch Ah, entendi Você prefere ficar em casa do que ir numa festa Com todo mundo Mas até a sua mãe vai nessa festa Oxi, eu não entendo por que da Ritinha ser assim Ela odeia toda a festividade Até o aniversário dela Ela fica reclamando Não gosta de ter gente reunida É bem esquisito Mas, bem, se ela não quer ir Eu não vou poder obrigar ela, né? Ritinha, me espera aí, me espera aí Eu tô indo Vem logo Ai, eu tô indo Calma, calma O que foi? Ai, me espera, Ritinha Me espera Você ainda tá com essa cara emburrada Claro que eu tô As ruas todas cheias de Natal, né? Espera um pouco Você tem tanta sorte A sua casa tá toda decorada E a sua mãe adora celebrar o Natal Parece mais um pesadelo Gente, eu odeio viver nessa casa Todo dia de coisinha de Natal Bobira Ai, muito irritante Ai, você só reclama de tudo Olha, mas tudo bem Vamos entrar Vamos fazer nosso trabalho de casa Tá bom? Tá bom, tô indo Me espera Você sempre sai andando Você é muito lenta Fica falando de coisa de Natal Eu amo Ah, Fih Mãe, chegamos Oi, tia A gente chegou Que louco Calma, eu tava olhando pro presente lá fora Ah, sempre olhando pra coisa de Natal Oi, tia, tudo bem? Como é que você tá? Hum, que cheiro é esse? Olá, meninas Eu acabei de assar biscoitos Claro Sejam bem-vindas à lojinha de Natal Mãe Oi, filha Vem comer biscoito Traz a sua amiguinha pra comer Essa não é a nossa lojinha de Natal É a nossa casa Ai, biscoitinho Eu quero um guitinho Você vai querer? Não, claro que não Todo signo de coisinha de Natal Eu, hein Ah, então vai sobrar mais pra mim Porque eu tô morrendo de fome E não tem nada melhor do que cookiezinho de Natal Tia, tia Deixa eu ir aí Deixa eu ir aí Vem logo, vem logo Aproveita que eles acabaram de sair do forno Deve estar tão quentinho e gostoso, tia Você deve estar com fome Porque veio da escola, né, meu amor? É, a gente estudou muito hoje É o último dia, né? Então, já prova esse biscoitinho Que eu vou levar pra nossa festa de Natal da comunidade Eu tô tão animada Tá uma maravilha, tia Sério Esse ano a festa vai ser ótima A gente reuniu todo mundo da rua Sim, vai ser lá na minha casa Eu sei, mas a gente chamou mais gente Ah, deve vocês pararem de conversar essas coisinhas aí Ah, filha, vai ser pra festa Não, não quero saber Eu vou lá pro meu quarto, tá? Ah, filha Ai, meu Deus De novo isso Sempre que fala de Natal Ela vai embora Eu não sei por que ela é assim Eu já vi que ela não vai na festa na sua casa Ela falou que não queria ir mesmo, não Mas você não sabe por que ela é assim? É, desde criança que ela é assim Poxa, é porque eu faço biscoito Dou atenção pros outros Eu não sei Mas um dia ela vai entender Que o Natal tem um significado muito especial Não é mesmo? É verdade Ela sempre fica falando de todas as festividades Falando que é muito chato É um momento que estamos todos felizes E temos que comemorar sim Sim, ela não entende de jeito nenhum É uma pena ela não querer ir com a gente Né, tia? A festa vai ser maravilhosa Eu fico muito triste saber que a minha filha não vai aproveitar Mas olha, eu tenho uma coisa pra você levar Sério? O que que é? Essa lembrancinha aqui pra você botar lá na sua casa, tá bom? Sério, tia? É, mas só vai abrir de noite Isso eu sei, isso eu sei Não se preocupe Olha, então vai lá ajudar a sua mãe Que mais tarde eu tô lá levando os biscoitinhos Tá bom, tia Tchau Tchau, meu amor É uma pena que a Ritinha vai perder mais uma festa esse ano O que que eu posso fazer pra convencer a minha filha Que Natal é uma bênção nas nossas vidas Ai, meu Deus Horas depois Hum, finalmente tomei meu bainho Ai, esse pijama aqui que minha mãe me obrigou a vestir Que raiva Odeio esse pijama de Natal Se bem que é do Grinch, né? Ele também não gosta de Natal Mas mesmo assim é horrível Quem que gosta de Natal, né? Não sei porque que gosto E o Natal é tão irritante Acho muito melhor ficar aqui no meu quarto Usando o meu telefone Falando com meus amigos Sendo que eles vão estar comemorando o Natal também, né? Ai, que chato Ai, essa festa tá uma maravilha Tá perfeita Tudo que a gente planejou tá dando certo, né? Olha, eu tô arrumando aqui as bolinhas de presente Cadê sua filha? Ai, ela não vem Você sabe como é a Ritinha aí com essas coisas de Natal, né? Ai, eu pensei que ela já tinha amadurecido Mas pelo visto, né? É, ainda não Mas olha, as crianças estão se divertindo muito mesmo Não é mesmo? Sim, tá super legal Essas suas dancinhas aí não vão ter nada com nada, hein, Pedro? Eu danço muito bem Você tá com inveja Olha, vamos fazer uma competição de dança Inveja? Competição Você tá pronto pra perder? Olha só Olha só Quero ver, quero ver Olha só, olha só Olha só As melhores dancinhas de Natal Eu danço melhor que você Eu danço muito mais Ih, não derrubei meus cookies Olha aqui Ó, ó, ó Eu também não tô derrubando minha toca Você tá me copiando Não tô te copiando nada Olha aqui, ó, ó, ó Tá bom, tá bom Esse até que é legalzinho Mas olha aqui, ó Ha, ha, ha Olha aqui o meu gingado Viu só? Olha aí, daqui a pouco você ia botar em mim Mas peraí Eu tenho um negócio pra te mostrar Um negócio pra me mostrar? O que que é? É um prêmio pra você ter ganhado Na competição de dança Um prêmio? Eu ganhei? É o meu presente? É o seu presente de Natal, irmãzinha Cadê? Eu quero ver, eu quero ver O que que você comprou? O que que você comprou? Não sei Tem que abrir, né? Ai, meu Deus Eu tô ansiosa Não sabia que eu ia ter encontrado Ó, pega a embalagem azul que você gosta Ah, a embalagem azul Ai, meu Deus Vai ser o melhor presente de todas Obrigada Depois você tem que pegar o presente Que eu comprei pra você Não é lindo? Agora abre, abre Hum, deixa eu ver meu telefone Ah, eu só tenho vídeo de Natal em todas as redes sociais Que irritante Não deu um tempo pra mim O que que é isso? Impressão minha Eu tô ouvindo música Música de Natal Eca E tá muito alto Ah, não acredito Deve ser a festa que minha amiga tá dando Eu consigo ver do outro lado da vizinhança Ai, que irritante Não acredito nisso Eles não se mancam, não? Não se mancam que tem gente tentando dormir a essa hora? Ai, que irritante Eles vão me fazer perder a cabeça Ah, é? Eu vou lá terminar com essa festinha maluca deles Eles vão ver como Natal é realmente horrível Eles vão ver a festinha deles acabar Isso sim Eu vou lá pra casa deles agora Eles vão ver como Natal é realmente horrível Eles vão ver como Natal é realmente horrível Eles vão ver como Natal é realmente horrível Esse Natal DJ Mini Eu Vai tocar aqui, ó Todas as músicas maravilhosas Que todo mundo conhece Uh, uh, uh Eles vão ver Eles vão ver Que dor de cabeça Ei, vocês Todo mundo vai parando com essa musiquinha aí Tem gente tentando dormir Vocês tão atrapalhando o soro dos outros Sabiam disso? Uh, vocês não se mancam, não é mesmo? Natal é só uma festinha inútil Que vocês usam pra gastar dinheiro Pra ficar falando de baboseira Isso tudo é uma coisa horrível Oi, vem aqui Vem dançar a musiquinha de Natal Deixa eu botar outra Deixa eu botar outra E você É melhor não colocar mais nenhuma música Ou pelo menos colocar o volume no mínimo Mas devolve meu iPad Não, agora eu não devolvo Que você tivesse me ouvido antes, não é mesmo? Ué, mas Mas eu sou a DJ na festa Não, agora eu não vou te devolver o tablet nunca mais E a festa acaba agora Mas 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 Todo mundo quer ser meu iPad Mais nada Ué Mas Meu iPad Pronto Ah, tia Troquei a senha do iPad E se não vai mais conseguir entrar nele Não precisa mais Feliz Natal pra você, garotinha É Epa Cadê a música? Cadê a música? Eu não acredito O que tá acontecendo, né? A festa acabou Isso mesmo Continua chorando aí Que o Natal tá acabado Pra todo mundo Vai embora Vai pra tua mãezinha Vai Pronto Agora finalmente vou ter paz Não aguentava mais essa festinha de Natal, hein? Que bom que acabou Ritinha Que isso? Que falta de educação é essa? Sua sem noção Mãe? É que eu tava tentando dormir A festa Não Tava me atrapalhando Não Você já tá bem crescidinha Pra saber que o Natal Significa muito mais Do que troca de presentes E música alta Entendeu? Mas você sabe também Que eu não gosto de Natal Mas devia gostar Porque representa o nascimento Do menino Jesus Onde as pessoas Já passam a se ajudar A gente presenteia Pra mostrar o nosso lado bom A gente doa Pras pessoas que precisam Você tem muito Que aprender, Rita É tão irritante Porque as pessoas Não podem ficar Mais quietinhas No canto delas Precisa decorar as ruas Porque estamos felizes Porque o menino Jesus Abençoa as nossas famílias Entende? Você tem muito Que aprender Isso é muito feio O que você faz Fica atrapalhando O momento de comemoração Das pessoas E pessoas que vivem Umas ajudando as outras Mãe, tá bom Tá na frente de todo mundo É claro Você tem que se arrepender Mesmo desse teu comportamento Horrível E desejar um feliz natal De coração E outra Agradecer De nós termos A nossa comida De termos a nossa ceia E vizinhos bacanas Aham, bacanas Tá bom É isso mesmo Você sabia que tem pessoas doentes Que gostariam de estar Comemorando o natal Hoje em família Tá bom, mãe Tá bom Posso ir pra casa? Não Você vai ficar aqui E hoje você vai aprender Com essa alegria Que tem aqui O que significa Realmente o natal Que não é só presente Música alta Não Eu vou ficar aqui É isso mesmo Fique e aprenda Ah, não Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like E tchau Like galerinha Ou like meus inscritos Like galerinha Ou like meus inscritos Oh, yeah Um beijo para os que participarem Para os que estão assistindo Uhul Tchau Vem, vem, vem naninhos Uhul